Não, sim. Obrigada. E Carlos, é um prazer te receber aqui do Território Evelésio. O prazer é meu. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. E parem de falar com o Carlos aqui. Eu não estou sozinho, né? Você também confere aí na tela. Guilherme Lacerda. Guilherme, seja bem-vindo e você já pode me enendar com a primeira pergunta. Obrigado, Guga. O prazer é meu também. O prazer de estar entrevistando o Carlos, grande goleiro. Faz uma temporada muito boa no New York Red Bulls. Carlos, eu queria começar também pela sua chegada no New York Red Bulls. Queria saber como foi essa saída do Salzburg para o Red Bulls. Qual era o seu objetivo? Se era para ter mais tempo de jogo, para ser um titular, para buscar também amadurecer na Midiolique Soccer, na carreira profissional. Queria saber como foi essa transição. Não, com certeza. Com certeza. A minha decisão de sair do Salzburg e me transferir para o Red Bull New York, com certeza foi a possibilidade de eu ganhar minutos, de eu jogar uma temporada. E, claro, eu adquiri experiência, ritmo de jogo. E, graças a Deus, aí, consegui me formar como titular do Red Bull. Terminando agora essa temporada da MLS muito bem, eu acho. Entrando muito bem nas playoffs. E muito feliz com a temporada até aqui. Carlos, sobre essa sua passagem não só no New York Red Bulls, mas também no Red Bull Bragantino e no Salzburg. Conta um pouquinho para a gente como é essa caminhada. Porque, hoje em dia, o grupo Red Bull no futebol está muito conhecido, está muito em alto. O pessoal quer saber como é que acontece, como é essa caminhada dentro do esporte, no grupo, dentro do futebol. Poderia contar aqui para a nossa audiência, Carlos? Ah, eu comecei no... Era Red Bull Brasil ainda, né? Não era nem o Red Bull Bragantino. Comecei lá na Santa Filomena. Se não me engano, em 2011 eu comecei. Entrei para a família, estou até hoje na família Red Bull, né? Já passei pelo Red Bull Brasil. Me transferi para o time B do Red Bull Salzburg, que é o UFC Liefren. Red Bull Salzburg. E agora estou no New York. Cara, o que eu posso falar para você é que é um clube, acho que, isso falando no global já, de todos os lugares que eu passei, é um clube que te dá uma estrutura fenomenal para você trabalhar. É uma empresa que investe muito, né? E isso, com certeza, tem bons resultados. Por isso que o Red Bull Bragantino hoje faz uma ótima temporada. O Red Bull Salzburg, se eu não me engano, são sete vezes consecutivas as campeões da Liga Austríaca. O RB Leipzig sempre brigando top 3, junto com o Borussia, junto com o Bayern de Munique. Então, aqui também na MLS, se eu não me engano, já ganhamos três vezes aqui, né? Os pontos corridos aqui da MLS, é claro que falta o título, espero que venha esse ano. Mas, acho que o principal é o profissionalismo, acho que o principal de todos os clubes é o profissionalismo, é o trabalho, é a seriedade que eles fazem o trabalho deles. Quilé? Muito bem. Carlos, pensando nessa parte, agora do meio para o final, nessa temporada regular, que o New York Red Bulls cresceu muito de desempenho, estavam lá com alguns jogos sem vencer, e mudou muito drasticamente o desempenho da equipe, conseguiu uma arrancada sensacional para os playoffs. Eu quero saber como foi tratado esse momento dentro do clube. Qual foi o momento exato de virar a chave e começar a vitória, ganhando por 1x0, com você trabalhando muito bem na defesa, sendo uma das melhores defesas da liga. Quero saber como foi para você também esse momento. Concordo com você, eu acho que por o time ser jovem e completamente novo, eu acho que o Red Bull New York passou por uma reformulação. Então, a gente que trabalha com esporte, principalmente no futebol, que é um esporte coletivo, a gente precisa de um certo tempo para a gente se entender dentro de campo, para a gente entender com quem a gente está jogando, quem é o seu defensor, como joga. E eu acho que no começo da temporada realmente foi isso. Eu acho que por o time ser jovem, por a gente não se conhecer, a gente acabou muitas vezes errando, perdendo alguns jogos, perdendo alguns pontos, por... Acho que falta um pouco... falta de experiência, também por ter jogadores novos, jovens no time. Mas acho que depois, com o passar do tempo, com as experiências negativas e boas, a gente foi acertando. Acho que vários jogadores foram ganhando confiança. E, se eu não me engano, a gente ficou sete jogos sem vencer. Foi uma sequência muito ruim da equipe, mas a gente teve uma reação. Mas isso foi depois de muito trabalho, acho que muito vídeo. A gente sentou o grupo, conversamos, traçamos metas. Eu lembro que a gente sentou, dividiu em dois, três grupos e conversamos. O objetivo tem que ser esse, a gente tem que ganhar mais sete jogos e tudo. A gente fez um planejamento e começamos a executar. E acho que o time cresceu muito nessa reta final. Cresceu muito. Acho que defensivamente, ofensivamente também, quando a gente vinha perdendo muitos gols, em muitos gols. E acho que no final, do meio para o final, a gente começou a acertar alguns detalhes na parte defensiva. Foi onde também a gente cresceu muito. A gente jogando sem tomar gol, foi do meio da competição em diante. Então, e começamos a fazer gol também. Então, a gente começou a ser um pouco mais efetivo e a defesa... Eu diria que a defesa, a gente montou uma defesa muito sólida. A gente, não sei, em algum momento a gente se entrosou, a gente se entendeu dentro de campo e isso foi fundamental para esse crescimento e para a gente conseguir os pleados. Até o último minuto, a gente estava ali lutando, lutando e com certeza essa sequência, essa reação, como você mesmo disse, dá uma confiança muito grande para a gente jogar sábado contra o Filadélfia também. Carlos, e dentro dessa guinada, na temporada do New York Red Bulls, digamos assim, você foi muito importante, você teve 13 clean sheets durante a temporada do New York Red Bulls. É um dos melhores goleiros da Liga, sem dúvida alguma. Como é que você conta para a nossa audiência sobre a sua temporada em específico? Foi a melhor da sua carreira? Está sendo a melhor da sua carreira? Como é que você avalia? Muito obrigado, primeiramente. Mas com certeza, com certeza é o meu primeiro ano, me mudei para cá, como a gente conversou antes, para jogar. E graças a Deus, trabalhando muito firme, consegui realmente ajudar a equipe em vários momentos. Acho que foi importante vários jogos para a equipe, fazendo grandes defesas em momentos certos. se não me engano, o que eu posso dizer para você contra o New York City, no derby mesmo, acho que isso foi um dos principais jogos que deu uma confiança para a gente. Ter empatado em casa 1x1 e na sequência ter ganhado no estádio deles 1x0, acho que ter sido fundamental para essa vitória 1x0 lá, acho que a gente foi crescendo, foi dando confiança. Então, eu me sinto muito feliz de ter ajudado a equipe, assim como também sou grato pela Red Bull New York e ter abrido as portas, ter me dado a primeira oportunidade de ser um goleiro jovem, um goleiro que não tinha jogado muito. Eles apostaram em mim, investiram em mim. Claro que eu estou muito feliz de poder retribuir em alto nível toda essa confiança que eles depositaram em mim. Guilherme. Muito bem. Você citou também no final da sua fala essa parte de evolução da Liga. Eu queria que você falasse sobre a diferença na Áustria. O Red Bull South é muito melhor que os outros times. Até os goleiros são pouco exigidos. A NMLS, um jogo mais truncado, mais físico, direto, acaba sobressaindo. Então, acho que essa é uma questão cultural da Liga. Foi bom para você alavancar os números. Uma das grandes temporadas da sua carreira na história. Com certeza. Com certeza. Acho que, se a gente comparar com a Liga Austríaca, eu diria que a NMLS é uma competição muito mais difícil. Muito mais difícil porque a gente tem vários times que podem ser campeões. E o formato da Liga também. Primeiro, a gente começa com pontos corridos. Classificam sete de cada conferência. Então, começa outra partida. Então, agora, por exemplo, um playoff. Então, quer dizer, a dificuldade é muito maior. Assim como eu já ouvi histórias aqui falando que teve um ano que a gente foi campeão dos pontos corridos. eles ficam uma rodada sem jogar. E na próxima, é claro que a expectativa é vamos fazer... E perdeu para o último colocado porque eles ficam em sétimo. Então, quer dizer, a Liga é muito difícil. O formato da Liga é difícil. E na Alça, com certeza, como eu citei antes, o Red Bull Sábado, se não me engano, tem sete ou oito. Oito, se não me engano, oito agora. Vitórias aí consecutivas, né? Porque é muito superior. É Red Bull aqui e os outros times estão abaixo. É o número um e depois os outros times. Então, a gente começa o campeonato austríaco sabendo que vai ser campeão porque o investimento, a estrutura é muito maior porque você vê o Red Bull, o Salzburg disputam a Champions League. Então, precisa de investimento, precisa de jogadores de nível. E para a Liga Austríaca, eles são muito superiores. Aqui você não vê isso. Aqui você vê um campeonato equilibrado. Equilibradíssimo. Todos os times têm chance de classificar. E quando classifico, como eu disse, todos têm chance de ser campeão. Carlos, uma curiosidade que eu queria saber é se dentro da MLS, você disse aí um pouquinho dessas regras da Liga, se foi difícil para quando você chegou compreender como é que ia ser essa tabela, pontos corridos primeiro, playoffs depois. Porque aqui o pessoal, a gente faz aqui o nosso site, o nosso YouTube, e sempre, entre aspas, a gente tem que traduzir para o nosso espectador. Ah, playoff é o mata-mata, suporte tido é o melhor da temporada regular e tal. Isso. O jogador também tem essa questão? Com certeza. Quando eu cheguei aqui, a gente foi jogando, a gente vem jogando, jogador, a gente vem jogando, e mudou a regra aqui. Aí tinha uma... Então, cara, é muito difícil você entender. Depois, agora, claro que uma temporada toda, você entende, são duas conferências, e vocês jogam, teoricamente, pontos corridos, para o público entender também. É um campeonato pontos corridos, das duas conferências. O que tiver mais pontos, ganha, né? O suporte, é o chute aí que você falou. E depois começa um outro campeonato, que, se não me engano, a MLS é tipo como se fosse uma Copa agora, né? Porque agora é só mata-mata. Como se fosse uma Copa do Brasil, vamos dizer assim. Ganhou, continua. Então, se não me engano, cada conferência, vai sair um campeão de cada conferência, vai fazer a grande final. Então, cara, foi muito difícil. Então, a gente fica um pouco perdido. Como eu falei, é um formato muito diferente e é o formato que, assim, dificulta também saber que não tem... Para mim, não tem favorito. É difícil. Você pode ver o New England fazer uma temporada incrível. Incrível. Só que é um jogo. E a gente sabe que um jogo, uma Copa do Brasil é diferente de um brasileirão. Então, quer dizer, é muito diferente. Então, por exemplo, o Clássico ficou em sétimo, o Philadelphia em segundo. Mas vai ser um jogo e tudo é possível. E na temporada regular contra o Philadelphia, a gente só perdeu uma contra o Philadelphia e para todos, dois jogos. Então, quer dizer, por mais que você olha a tabela, pô, que ela ficou em sétimo, pô, segunda vai passar fácil, né? Mas não vai ser. Com certeza não. Então, esse é o formato. Foi um pouco difícil de entender, mas agora que a gente entende, né? E com certeza, para o público, eu também tenho que explicar várias vezes para amigos, familiares. Mas é um formato bem difícil mas é de entender. Entendemos bem isso, disso de explicar, viu, Carlos? Aqui a gente faz isso também. Guilherme. Carlos, ainda nessa linha de adaptação da Liga, eu te descobri, você já havia passado pelo Union, uma curta passagem. E nessa parte que você chegou junto no New York Red Bulls com o Fábio, outro brasileiro do elenco, você auxiliou nele nessa questão da Liga? Como foi receber outro brasileiro também no New York Red Bulls, que é um time com uma torre de Babel, vários estrangeiros, então deve ser interessante ter mais um brasileiro no elenco. Não, com certeza. Eu lembro que eu comecei a ter contato com o Fábio quando a gente ainda estava no Brasil, teve, por conta do Covid, a gente teve uma complicação para tirar o visto, todo um processo e nesse processo a gente já vinha conversando, pô, Fábio, como você está com o visto? A gente foi criando um vínculo e quando eu cheguei aqui, claro que eu pude auxiliar ele também muito, com a Liga, sobre também, a gente procurou casa junto, a gente foi fazer tudo junto, então com certeza você ter um conterrâneo seu, sabendo um brasileiro aqui, ajuda muito, ajuda também na adaptação do clube, da MLS, porque como eu tive seis meses aqui já na MLS, então eu sabia algumas coisas, sabia um pouquinho o básico do inglês, então eu podia ajudar ele em alguns momentos também, mas acabou se tornando um grande amigo também, companheiro de clube, um grande amigo e com certeza é muito legal e bacana ver também outros brasileiros aqui na MLS. Antes da gente falar dos outros brasileiros nesse gancho que você deu, Carlos, queria saber o papel do Struber nesse time em 2021, um bom técnico, um técnico que está fazendo um bom trabalho no New York at Bulls e que se não me engano, me corrija se eu estiver errado, Carlos, treinou você no Liffin, lá na Áustria também, então você já tem essa proximidade, dá para falar um pouco sobre o Struber e dizer que ele também teve um papel fundamental aí nessa sua, nesse seu aumento de rendimento nessa temporada de 2021, Carlos? Não, com certeza, como você mesmo pontuou aí, eu trabalhei com ele no Liffin, se eu não me engano, um ou dois anos, não vou conseguir falar exatamente, mas se eu não me engano, dois anos com ele, pude conhecer, sei da mentalidade dele também, a mentalidade vencedor, então, com certeza, esse ano ele ajudou muito a equipe, ele acho que teve uma equipe jovem na mão, e eu creio que para ele foi um grande desafio também, treinar um grupo tão jovem, e no momento que a gente teve muita dificuldade, com certeza ele soube trabalhar, ele soube puxar o time novamente, para a gente não, se eu não me engano, a gente podia ter perdido a temporada com rodadas aí de antecedência, mas graças também ao trabalho dele, o incentivo, o extracampo também, foi muito importante, a experiência dele, se eu não me engano, ele estava também trabalhando, treinando um time da Inglaterra, então ele veio com uma certa experiência para cá, e com certeza isso foi muito importante, e eu vim para cá também, a pedido dele também, ele já me conhecia, sabia que eu podia fazer um bom trabalho, aqui, e graças a Deus também pude retribuir também da melhor forma possível, e com certeza ele é, para mim, ele é um dos grandes treinadores aí também da Liga. Guilherme. Boa. Carlos, eu queria saber também, você até tinha citado em alguma resposta, a importância do clássico também, vocês tiveram dois jogos contra o New York City seguidos, conseguiram vencer, então eu queria também saber o ambiente, como foi o Hudson Derby, então, pô, acho que foi muito empolgante, até que você fez uma grande partida, foi muito importante, então aquela partida foi o divisor de águas, talvez do New York Red Bulls, para conseguir a caminhada para os playoffs, queria também que você comentasse alguns aspectos, teve até jogo adiado por causa da chuva, são essas peculiaridades também da MLS. A gente teve o jogo adiado, se não me engano, contra eles aqui, a gente jogaria em casa, e teve o jogo adiado por conta do clima, do tempo, acho que ele estava chovendo muito e tudo, então a MLS tem também um protocolo aí que dependendo do clima, eles acabam cancelando, adiando o jogo, adiaram o jogo, e com certeza foi um momento muito, assim, crucial, acho a gente ter, a gente fez o primeiro jogo em casa, a gente saiu perdendo de 1 a 0, se não me engano, no último minuto a gente conseguiu empatar, 1 a 1, jogando em casa, e no próximo a gente jogaria no Yankee Stadium, no estádio do New York. E vencer lá, com certeza, foi assim, uma sensação muito boa, deu confiança para o time, a gente venceu o New York, quando o New York, ainda se não me engano, estava em quarto, terceiro na liga, e a gente fez um grande jogo, a gente realmente, claro que o New York também fez uma grande partida, mas a gente soube se comportar dentro de campo, jogamos duríssimo, ganhamos, seguramos o resultado, e acabamos saindo com a vitória. Então, quer dizer, acho que esse momento aí foi o momento que deu a confiança para o time, a gente sabe que um clássico faz toda a diferença, assim como se a gente tivesse perdido, com certeza seria muito mais difícil a gente ter essa reação, a gente conseguir levantar e ter esse crescimento que a gente teve no final da temporada. Mas com certeza, ter vencido esse clássico aí deu um ânimo e uma confiança para o time chegar firme aí nas playoffs. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho do clássico e da rivalidade contra o New York City, Carlos, como é que foi a sua relação com os outros brasileiros, que lá também tem alguns brasileiros, o Thiago Andrade, o Thales Magno, você conversa com eles, é próximo deles também, o que você pode dizer para a gente sobre isso? A gente sempre, depois do jogo, a gente acaba trocando algumas palavras ali, porque a gente sabe que é brasileiro, às vezes, muita das vezes, a gente nem sabe que tem brasileiro no outro time, a gente vai descobrir depois, que a gente vai ver o resultado, mas muitos times aqui da MLS tem muitos brasileiros e, com certeza, sempre depois do jogo a gente conversa, troca uma ideia, conversa sobre a liga, conversa sobre a vida aqui e a relação, se não me engano, dos brasileiros aqui, ela é boa, a gente sempre se entende bem, nunca ouvi ter problema entre brasileiros aqui na MLS, mas é uma relação muito boa. Guilherme. E agora, Carlos, eu queria saber uma opinião particular sua, foi divulgado, as listas, os prêmios individuais da MLS e os melhores goleiros foram do Blake, Turner e Willis, são os finalistas. Você não acha que dava para até você se candidatar nesse top 3? Pesou uma questão de história na liga, eles estão há mais tempo, você acaba de chegar, mas você, vendo de fora a sua temporada, acho que foi parelha com os outros finalistas. Não, com certeza, é claro que a gente ficou um pouco insatisfeito, um pouco chateado, mas eu, para mim, acho que o prêmio individual com certeza não era o objetivo maior nessa temporada, mas a MLS está aí, eu acho que, não sei como foi feita a votação, não sei se foram jogadores ou público, mas acho que os outros participantes que estão lá também fizeram uma boa temporada, mas na minha humilde opinião também eu deveria estar nessa lista, mas é o que eu falei, a gente ficou um pouco chateado, mas no fim a gente tem um grande jogo no sábado e o objetivo maior com certeza era ter classificado para o playoff, a gente já conseguiu e agora é, e o mais longe possível e se possível é vencer a MLS. Encaminhando aqui para a parte final da entrevista, Carlos, você citou aí o confronto contra o Philadelphia e a Union pela primeira rodada dos playoffs, o Philadelphia foi uma equipe que você já jogou, você já atuou no Philadelphia, então vai ter esse reencontro, queria que você falasse qual o sentimento de reencontrar o Philadelphia e a Union agora em uma partida tão importante que dá vaga para a próxima fase dos playoffs. Tomara que tenha a lei do ex, que eu posso fazer um gol talvez, brincadeira, mas com certeza o Philadelphia faz parte do meu processo, acabei não jogando muito, mas toda a experiência é válida na nossa vida, sendo ela positiva ou negativa, a gente acaba aprendendo com ela. Para mim, eu acho que mais especial ainda não é ter jogado no Philadelphia, acho que mais especial para mim é no meu primeiro ano aqui, poder classificar o Red Bull New York aqui para o playoff e poder ganhar sábado e dar sequência, acho que para mim fica aquela coisa mais, um objetivo mais é tipo de dar um orgulho maior aqui, dar um orgulho maior para os nossos fãs que apoiaram a gente muito essa temporada e o clube também que deu todo o suporte, claro que tem um carinho também para fazer, tem amigos lá que jogam até hoje lá, mas com certeza no sábado aí é Red Bull New York e espero que a gente possa fazer a grande partida aí, que a gente possa vencer essa partida contra o Philadelphia. Antes do Guilherme fazer a última pergunta para a gente encerrar, eu tenho uma curiosidade aqui, Carlos, que você já foi treinado por grandes técnicos, o Jim Curtin no Philadelphia e o Uno, o Jess Marsh lá no Red Bull Salzburg, que inclusive hoje está no Leipzig e hoje o Struber, eu não vou perguntar quem é o melhor dos três, mas são três grandes técnicos, né Carlos? Sim, mas sem você me perguntar, eu diria que o Struber para mim é o número um também, assim, claro que o Jess tem também os méritos dele, tem, com certeza, treinou o Salzburg, hoje treino o Leipzig, tem o mérito dele, mas acho que tem jogadores que você identifica um pouco mais com o treinador, assim como o treinador se identifica também com outros jogadores, tive uma experiência muito boa também no Philadelphia, com o treinador, é um grande treinador também, assim como eu tive uma relação também com o Jess no Salzburg, me ajudou muito em vários pontos, mas com certeza o Struber aí é o que me acolheu, é o que eu tenho uma gratidão imensa por que me dá oportunidade, então com certeza nessa lista eu colocaria ele como primeiro aí. Guilherme, é a última para a gente encerrar. Ok, agora pensando no futuro, como vai ser a última, Carlos, você pretende, se fosse pela sua vontade, renovar o contrato, com o New York Red Bulls, continuar mais temporadas na franquia, você se sente mais feliz do que aqui, do que na era da Alstra, imagino que sim, mas qual a sua perspectiva para os próximos anos? Não, com certeza é um tema aí que está em aberto ainda, não sei qual é o posicionamento do Red Bull Salzburg, por ser, por o teu contrato ainda, por estar aqui de empréstimo, não sei ainda, tenho conversado muito assim como empresário, mas nada concreto ainda, nada muito, é, muito, com muita clareza, né, se eu vou ficar, se eu vou voltar, mas com certeza, se eu ficar aqui, vou ficar muito feliz também, é um clube que me abraçou, é um clube que me deu oportunidade, então, se eu ficar aqui, com certeza, eu vou ficar muito feliz, se eu voltar, não sei também, para onde, até então, se eu voltar para o Salzburg, tem muitas situações ainda, mas com certeza, isso, eu vou pensar depois do, quando a gente terminar tudo aí, quando a gente for para de férias, com certeza, agora o foco é só, só o jogo do, contra o Filadélfia, mas com certeza, se eu ficar aqui, eu vou ficar muito feliz também, porque é um clube que, que me abraçou, e eu tenho enorme carinho já, é um ano inteiro com o clube, e, e, com certeza, aí, pode ser que eu fique aqui no futuro. E se ficar, o Território MLS, vai cobrir tudo, 100%, sobre o Carlos Coronel, no New York Red Bulls. Carlos, muito obrigado pela entrevista, as portas do Território MLS, estão sempre abertas, viu? Muito obrigado também, pela oportunidade aí. Um abraço. O Guilherme aqui, que me ajudou nessa entrevista, e você aí de casa, que está assistindo, não se esqueça, entre em territoriomles.com, e também entre nas nossas redes sociais, arroba Território MLS, para ficar por dentro, de tudo, que acontece na mídia, o League Soccer. Agradeço, e até a próxima entrevista, no Território MLS. Tchau, tchau. Valeu, valeu.